Se Jesus é teu amigo, bata palmas, e Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, bata palmas, e Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Jesus é teu amigo, faz os três. UUH! Jesus é teu amigo, faz os três. Olha! A minha bruta. Jesus é teu amigo, faz os três. Jesus é teu amigo, faz os três. UUH! Muito bom! É verdade!